Português English Deutsch Borboleta Butterfly Schmetterling Hospital Hospital Krankenhaus Ambulância Ambulance Krankenwagen Ciência Science Naturwissenschaft Sex Sex Geschlechtsverkehr Batata Potato Catope Avião Airplane Fluxu luxo Case Niel Be Oida C слõ Olies Tire Oh Olies 숙al Lsh Ana Em Pintça Com Regla Nós E Ciência Aconte sehr Dem Algum C Snelume Sordingar Oatipso Milhetems Alferob Cheob Chegutro